Eu chorei com Valentina da Guiné E vem no dia, e vem à noite Pra olhar os filhos de pai, minha avó E as todas as almas traga sempre uma resposta Na rua de hoje, com ele, eu dei a minha boca E eu sou de Oxalá, realmente a fé Ai, minha avó, minha mãe, pela vez É meu caminho, só por dizer que Vem no dia, e vem à noite E as todas as almas traga sempre uma resposta Eu chorei com Valentina da Guiné E vem no dia, e vem à noite Pra olhar os filhos de pai, minha mãe Eu chorei com Valentina da Guiné E vem no dia, e vem à noite Pra olhar os filhos de pai, minha avó E as todas as almas traga sempre uma resposta Eu vou adorar os filhos de pai, minha avó E que eu sou de Oxalá, realmente a fé A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL